Mais uma vez, opa, já estou indo, ai, ai, meu Deus, obrigada à produção, obrigada a todas essas lindas pessoas que trabalham com a gente, vou botar aqui para tocar, hoje o Deco está me matando, opa, 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 peraí, 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 estou brincando, não estou brincando não, gente, estou aqui, vou botar aqui.